Deus não quer que você e eu, nós outros, tengamos uma fé só de milagros Porque a fé para conquistar ou a fé para obtener milagros Ela não é suficiente para serme permanecer Você vê que Jesus na ocasião curou a 10 leprosos, sim ou não? Curou 10 E quantos regressaram? Uno Jesus lhe disse, tua fé é salvada Porque a fé só para obtener milagros Ela não me dá base para permanecer na presença de Deus em momentos de luta Porque isso é inevitável, vamos a ter luta Amém? Vamos a enfrentar luta Jesus disse, no mundo tendréis aflicção Pero confiado Você vê que é tão glorioso que Jesus quando falou Através de Juan com as sete iglesias As sete iglesias representam cada tipo de cristiano E a todos eles, Jesus dijo Al que venciere Al que permaneciere até o final Amém? Quantas pessoas você e eu Hemos conhecido Que já não estão mais na igreja A fé que a Deus lhe agradece Aquela fé Que resiste ao dia malo Que resiste Às injustiças A fé que permanece Independente das circunstâncias Por quê? Porque esta fé Tiene os olhos Puestos Em o céu Amém Os olhos Puestos Em a vida eterna A pessoa que tem fé de milagros Ela não tem O coração E a vida em Jesus Ela tem o coração E a vida Puesto Em o que Jesus Le pode dar Há pessoas Que estão na igreja Não porque Querem a Jesus E eles sabem disso Se amanhã Elas recebem O cambio Del marido Ela derram De buscar a Jesus Porque a verdade Ela nunca Quisou a Jesus Amanhã Ela se cura Del câncer Ela não busca mais A Jesus Porque ela nunca Quisou a Jesus Uma ocasião Me han visto Multiplicar Panes e peças E estão buscando Ela quer Mas ela diz Eu permaneço Com Ele A maior E verdadeira Relação Com Deus É quando Guarde isso Eu creio Em o poder De Deus E confio Em seu caráter Amém Quando a pessoa Cria realmente Que Deus É seu padre Ela ama Ele Ela sabe Que Deus Não falha Com seu caráter A pessoa Não se afana Não começa A renegar Porque quando Não renega Não está Duda Do caráter De Deus Cuidado São na hora De as lutas Que Deus Vê se realmente Você confia Em o caráter Crear Em o poder De Deus É fácil Confiar Em o caráter Que é outra coisa Aqui diz Em Hebreus 6 Versículo 10 Porque Deus Não é injusto Como para Olvidarse De vossa obra E do amor Que haveis mostrado Hace a seu nome Havendo servido E servindo A um dos santos Aí diz Pero deseamos Que cada um De vós Mestre Que Até onde Até onde Até o fim Para alcançar La plena Seguridade De esperança A mesma A mesma Solicitude A mesma Disposição A mesma Confiança Em Deus Eu la tenho Que mostrar Até o final O apóstolo Pedro Digo Que o fim De nossa fé É a salvação Eterna O fim De nossa fé Então Minha solicitude Minha disposição Minha entrega Deus Não pode Cambiar Circunstâncias Não me podem Cambiar Com Deus Amém Os problemas Não podem Cambiar Minha relação Com Deus Não podem Não podem Você vê Grandes Ejemplos De la Bíblia José Ele confiou Em Deus Aparentemente Tudo estava Indo mal Ele era Fiel a Deus Foi levado A cárcel Primeiro Ele foi vendido Como escravo Foi trabalhar Para Potifar La mulher De Potifar Enganhou Mintiu Criou Uma injustiça Mas El diablo Não sabia E nadie Sabia Que había Um plan De Deus A detrás Desse problema E um plan De Deus Confie Amém Lo que usted Está passando Hoje Esse problema Deus Vai usar Para um Testimônio E sobretodo Sua salvação Eterna Lo que usted A etio Para Deus Deus Não se Olvida Lo que usted Sembrou Com Deus Não se Perde Deus Hora Sua fé Amém Entonces Aí Dice Afim De que Não se Hais Pereçosos Sino Imitadores De los Que Mediante La fé E la Paciencia Heredam Eu Eu pregunto Para usted Quem Pode Vencer Una Persona Perseverante Deus Não Busca Poderosos Deus Deus Não Busca Personas Habilidosas Deus Não Busca Persona Inteligente Não Deus Busca Perseverante Quando Una Persona Perseverante Es Impossível De Vencerla Ela Es Insistente Ela Es Perseverante Ela Não Se Dá Por Vencida Ela Vai Llegar Essa É La Fé Que Deus Quere E Eu Quero Buscar La Presencia De Deus Con Você Buscar Espírito Santo Agora